Você que esperou, que está ansioso para conhecer o J. Stefani, adestrador, porque a gente vai bater um papo super legal agora no quadro Proteção Animal com muitas curiosidades. Então, por favor, adestrador J. Stefani e doutor Felipe Concentini. Vamos aplaudi-los. Que bom, seja bem-vindo. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Tudo bom? Sejam bem-vindos, por gentileza. Tem um papo aqui, gente. Quando eu anunciei, adestrador, eu virei aqui, J. Stefani. O que eu recebi de e-mail, até te repasso. Com certeza. E o doutor Felipe Concentini, quando eu também anunciei, eu fiz até uma chamada lá, que no Animania vai ter um quadro com o doutor Felipe Concentini, para esclarecer todas as dúvidas, cuidar dos animais, que é muito importante. Nada como a opinião do veterinário para falar com a gente. Então, Felipe Concentini, então, desejar, considere-se o Animania seu também. Obrigada por essa força. E queria que você falasse um pouquinho mais, antes de a gente conversar com o J. Stefani, sobre o Cão Moderno. Então, Ana, o projeto Cão Moderno, como a gente já vinha divulgando dentro do Animania, pelas mídias sociais, tudo, é um projeto que vai ajudar na parte social, na parte de sociabilização dos animais, para evitar abandono, para evitar... as pessoas têm que adquirir uma consciência maior do que significa ter um cachorro, do que significa ter um animal de estimação. Ele, como a sua repórter Mirim falou muito bem aqui, cachorro não é brinquedo. Você viu, Giovana? O pessoal normalmente tem mania de tratar o animal como um brinquedo, como um videogame que você pode ligar e desligar a hora que você quer, você não trata realmente o animal com a atenção que ele merece na parte comportamental. Então, esse projeto, ele visa isso. A gente quer... Como a gente começou a ter muitos problemas dentro da clínica, de clientes reclamando sobre o comportamento dos animais, a gente começou a desenvolver isso e, em conjunto com o Jota, a gente está tentando ajudar um pouco mais as pessoas nesse sentido. E com a sua ajuda também, agora, com o quadro dentro do Animania. A gente vai querer ajudar mais e mais proprietários que estão com cachorros com problemas comportamentais. Nossa, com certeza. E, realmente, é muito importante, porque a pessoa adota inconsciente. É isso que o quadro Cão Moderno vai frisar aqui no Animania com o Dr. Felipe Consentini. Realmente, o que ele acabou de falar, animal não é brinquedo. Tem pessoas que consideram como coisas, como objetos, e adotam no impulso, porque é pequenininho, é bonitinho, depois é, e abandona. É, a grande maioria das compras, de compra de filhote, acaba sendo uma compra por impulso. Ninguém... Quando você vai comprar um carro, você faz uma pesquisa, você procura saber qual é o carro que é melhor para você, qual o custo de manutenção do carro, o que você tem. E ninguém faz isso com o cachorro. Normalmente, é uma compra de impulso, uma compra que o cara vai resolver de uma hora para outra, o filho pede, e ele não pensa na responsabilidade de estar assumindo esse animal. E isso acaba gerando muito problema para o animal, de abandonar o animal na rua. Aqui a gente viu o cu, o cu, o cu, que foi abandonado, o cara vai mudar de casa. Ele tem que ter uma ciência que ele tem um animal que ele não pode mudar para qualquer local. E também um abandono, vamos dizer assim, um abandono virtual. Deixar o cachorro jogado no quintal, sem atenção nenhuma, então isso também é uma forma de abandono. Nossa, olha só, realmente, abandono virtual. Porque a pessoa tem um animalzinho e fica lá. Não dá bola. Não tem uma atenção que o animal vai precisar, realmente. Ninguém acaba não fazendo vacina, não tem um adestramento, não tem um acompanhamento veterinário. Então isso tudo acaba gerando uma série de problemas, de decorrências, e isso acaba complicando mais ainda para o próprio animal. Porque o cachorro dá muito trabalho, o cachorro dá muito gasto. Só que assim, se você cuidar de direitos, se você fizer a vacina, a vermifa, acompanhar com o veterinário, você vai ter muito menos problemas, você vai gastar muito menos. Isso que a gente sempre bate na tecla em relação à vacinação. A vacina, é cara a vacina, mas em relação a qualquer tratamento que você vai ter que fazer, a vacina se torna extremamente barata. Você vai fazer uma vez por ano e você economiza muito mais dinheiro. E aquela manutenção, ainda tem o cachorro saudável, feliz, e você está praticando a guarda responsável, e nada como essa troca de amor, realmente, que os animais transmitem, eles têm amor incondicional com a gente. J. Stefani, boa noite. Boa noite, Ana. Nossa, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Você está sempre bem-vindo, as portas aqui estão abertas para você. E eu fiquei muito contente, desde o momento que o Dr. Felipe anunciou que você viria aqui, primeiramente, em nosso programa, mas ministrar uma palestra em Sorocaba, referente ao adestramento, ou, enfim, outros assuntos. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho mais sobre você e sobre essa palestra superimportante, de terça-feira, né? Isso, terça-feira. Olha, Ana, não é, assim, nada de espetacular, assim, aprovamente dito. Eu agradeço também ao Dr. Felipe ter me convidado, tanto aqui para o estúdio, quanto para essa palestra. Na realidade, o intuito do Cão Moderno e do Instituto, que eu criei há dois anos, o IPA, Instituto de Psicologia Animal, tem como objetivo proporcionar ao proprietário de cão, ao criador de cão, ou até os adoradores virtuais, como o doutor acabou dizendo aqui. Na realidade, as pessoas, hoje em dia, estão adquirindo cão por beleza, por comodismo, ou até mesmo para suprir uma necessidade. Mas acaba esquecendo que esse animal cresce, necessita de cuidados de um médico veterinário, de toda a vacinação, toda a parte patológica e fisiológica do animal, não somente isso, como a parte psicológica também. E acaba aí, depois de seis, sete, oito meses, se desesperando com a situação que ele acabou trazendo para dentro da casa. Ele acaba percebendo que não tem tempo, que não tem, às vezes, condição financeira, muito menos energia para ter um cão de determinada raça. Até nessa questão que você comentou, da mudança até de comportamento, porque se ele está sofrendo, tipo, uma rejeição, o cachorro é dócil e começa a receber rejeição, maus tratos, violência, ele torna-se um cão agressivo. Ou seja, a culpa é do animal, é que é desfazer o cachorro. E não é nada disso, então tudo é reflexo do maltratamento do dono. Não, com certeza. O animal tem cinco temperamentos. Eu chamo de FIB, que é o firme, inseguro, brincalhão, covarde e agressivo. São situações, são temperamentos imutáveis. Nossa, dá para repetir? Olha que interessante. Firme, inseguro, brincalhão, covarde e agressivo. Destacando esses dois últimos, que ambos mordem, tanto o cão covarde quanto o cão agressivo. No entanto, são situações que podem ser trabalhadas. Agora, todo cão, ele vem cru, ele vem zero para o proprietário. Toda situação que ele acaba desenvolvendo de forma diferente ao comportamento animal, o causador disso daí é o proprietário. Aceito ou não, é o proprietário que causou todo o transtorno animal. Com certeza sofre, né, doutor Felipe, essa influência. É, na verdade, o que a gente vê sempre, assim, pelo Stephanie, tem contato sempre também, que a gente acaba observando que o animal, ele tem determinadas necessidades, e que a gente tem que pesar isso se a gente vai ter condição de suprir isso. Então, é o que ele falou, as personalidades dos animais, ele tem níveis de energia. Então, um cão muito ativo, ele precisa de um proprietário que seja ativo também. Não adianta uma pessoa muito passiva, que não gosta de exercício, pegar um animal extremamente ativo, ele vai ter, com certeza, problema comportamental. É, porque vai ter um conflito muito grande de energia. Então, o cachorro precisa gastar energia e o dono não tem essa energia para gastar. Então, se torna um animal que vai destruir as coisas, que vai querer chamar atenção de toda maneira. Então, isso, o Stephanie tem bagagem suficiente para mostrar na palestra. Hoje em dia, é comum você ver proprietário de cães, por exemplo, um wippet, que é um cão de corrida, dentro de um apartamento. E uma pessoa que é extremamente esportiva, que gosta de fazer seu cooper, esporte em geral, adquirir Rottweiler, adquirir São Bernardo, o cão que não está tão apto à necessidade física extrema. Ocorre uma inversão de valores. E sim, nossa, por isso que realmente é muito importante essas orientações, porque quem está assistindo, até, inclusive, esse vídeo vai ser vinculado, vinculado, tudo, enfim, na mídia social, porque é importante essa orientação. Tem pessoas realmente que adotam por impulso, mas antes tem que primeiro se conhecer a si próprio. Puxa, eu sou calma, eu quero ter um cachorro agindo, eu quero ter um cachorro. Vai pela raça, sem saber que raça se trata. O que vocês acabaram de comentar. E isso vai ser focado bastante na palestra também. Eu queria que você falasse um pouquinho mais quando vai ser, o local que estamos ansiosos aqui. A palestra, a segunda palestra que a gente está realizando aqui em Sorocaba, a gente está desenvolvendo o projeto, é um embrião, na verdade, de um projeto que a gente espera que seja muito grande, que tem uma abrangência bem grande, bem maior. E a gente quer, com essa palestra, com esse projeto, na verdade, a gente quer divulgar esse tipo de informação, esse tipo de pesquisa que ninguém se informa. É o que a gente fala, você tem que pesquisar o que você vai comprar, o que você vai adquirir. É o que o Stephanie falou. O cara compra, ah, eu acho aquela raça bonita, eu acho o hípede bonito, ah, é o cachorro de corrida e tal. Só que ele não tem essa energia, ele não tem esse espaço. Então, precisa fazer tudo. Ele se conhecer, o que você falou, ele precisa ter essa noção do que ele faz, qual o tempo que ele tem disponível. Porque a gente vê, muitas vezes, o proprietário, o pai, chega e fala assim, ah, não, porque eu comprei o cachorro para o meu filho e a criança não tem a responsabilidade, não cuida. Mas ele tem que pensar, ele é responsável sobre a criança, ele não pode comprar simplesmente e falar assim, ah, não, você vai passear com o cachorro todo dia. E não dá. A gente sabe que, hoje em dia, a vida moderna, ela traz muito empecilho para a gente, a gente tem muito pouco tempo disponível. Então, a gente tem que tentar encaixar sempre os nossos horários para os animais. Então, é uma necessidade. Então, e doutor Felipe, daí no caso, assim, e pode ocasionar também depressão no animal, que, tipo, a pessoa trabalha o dia inteiro, chega na casa e nem dá atenção devida ao animal, né, J. Stephanie? É, com certeza. Todo cão tem um nível de energia. É bom salientar que... Porque ela transforma o animal. Exatamente. A família não é constituída apenas de um ser. Geralmente é o pai, a mãe e os filhos. Às vezes, a vontade é do pai, ou do filho, ou da mãe em adquirir um cão. Então, tá, o comprador vai lá, adquire um cão, traz para casa aquele animal. Como eu disse anteriormente, está cru e a família não sabe o que fazer. Acha que simplesmente, tá, põe a ração num canto, coloca água no outro, põe na sombra, compra uma casinha de madeira ou de plástico e some. Esse cão fica o dia todo criando uma ansiedade que pode vir a virar frustração e, posteriormente, até mesmo a sensação de raiva, o sentimento de raiva. Porque espera o dia todo aquele membro da matilha retornar. E quando retorna, passa por ele como se não existisse e dá-se por encerrado o dia dele. Nossa, e pensar... Olha, gente, é um absurdo. Infelizmente, acontece casos assim. Até fiz questão de fazer essa pergunta, porque eu conheço casos assim. E realmente fico indignado. Então, a pessoa, o próprio dono, tem o poder de transformar até a índole do animal, que ele já é de uma índole boa, para um deprimido até doente ou um agressivo, agressor. Nossa, realmente é revoltante. Por isso que é realmente importante focar essa atenção aos animais, porque animais não são brinquedos, realmente, que merecem toda essa atenção. E só aproveitando, então, para divulgar a palestra, ela vai ser realizada na terça-feira, agora, no dia 22 de fevereiro. Ela vai ser às 8 horas da noite, no Objetivo do Centro. Legal. Então, às 20 horas da noite, no Objetivo do Centro. A gente estava... A primeira palestra foi realizada no Objetivo do Portal. Essa vai ser no Centro, na Rua Arthur Gomes. Então, quem quiser, dá tempo ainda de fazer a inscrição, é só mandar um e-mail para felipe.com.br, que a gente vai estar reservando. Eu preciso dos nomes só, para estar colocando na portaria do colégio, para a gente estar podendo liberar a entrada. Mas a entrada é gratuita, não tem custo nenhum, e vai ter um sorteio de alguns brindes depois lá também. Olha que legal, gente. Bacana. Então, quer dizer que ainda dá tempo, você que está assistindo a Animania, esse vídeo eu vou colocar até hoje, já na internet, no YouTube, a gente vai divulgar bastante, até terça-feira, todo mundo vai assistir. Então, escrevam e mandem um e-mail para felipe.com.br para fazer a sua reserva dessa palestra super legal, super bacana, com o adestrador J. Stefani. E, assim, quanto ao adestramento, qual a idade correta? Tipo, se eu tenho um cão adulto, ele tem chance de ser adestrado? Olha, eu trabalho com bastante cães de diferentes raças e diferentes idades. Na realidade, cada um, cada cão tem um propósito. Isso que o proprietário acaba esquecendo para o seu cão. Ele acha, ah, vou ter um jardinzinho no quintal, ou vou cimentar tudo porque eu não gosto disso, não gosto daquilo, ou reclama da queda de pelo. O cão, o adestramento em si, algumas pessoas acham que simplesmente o adestrador vai na residência, acaba ensinando o cão a andar junto, sentar e deitar, é o suficiente para evitar certos problemas. O cão moderno, que o doutor Felipe acabou criando, essa instituição, essa novidade aqui em Sorocaba, vem com o intuito de dizer que não é o adestramento em si que vai proporcionar uma qualidade de vida para o cão. Nós estamos com o objetivo de tornar pessoas capazes e o suficiente para ter qualquer raça e saber o tipo ideal de treinamento para aquele cão. Porque mais vale a pena a afinidade do que o treinamento em si. Isso aí, vamos aplaudir, por favor. Jota Stefani, doutor Felipe Constantini. Nossa, gente, realmente é muito importante. É o que você falou, não é só apenas adestrar o cachorro, mas tem essa ligação muito importante. Se a gente não ajudar, não tem um bom resultado. Não existe. O pessoal está muito acostumado, o que o Stefani falou, o adestramento em si é mínimo, é muito pequeno. É ensinar a andar junto, sentar, deitar. Isso vai estar ensinando a fazer truque. Truque é uma coisa, o adestramento, o comportamental, é outra coisa totalmente diferente. O que a gente vai passar, na verdade, são consultas comportamentais e, em cima disso, a pessoa vai, ela poder mesmo, está domesticando o animal, está dando uma qualidade de vida maior. Porque não adianta você, ele não vai ficar o dia inteiro lá, eu não posso ficar o dia inteiro, a gente não vai viver junto, não tem como a gente dar essa assistência. Então, a gente vai fazer o quê? É muito mais um treinamento para as pessoas, um treinamento para proporcionar uma qualidade de vida maior, tanto para as pessoas quanto para os animais. A pessoa tendo essa consciência, essa noção da importância dele com o animal e até para a própria família. Sim, exato. E ela vai perceber qual que é realmente a importância do bem-estar, da qualidade de vida, entendeu? É esse que é o nosso intuito, a nossa proposta é essa. Não simplesmente o truque, ensinar a deitar, a rolar, isso é qualquer um pode fazer, né? Exatamente. Nossa, que legal. Então, fica esperto. Terça-feira, em Sorocaba, no Objetivo Centro, na rua Arthur Gomes. Você pode fazer sua reserva no e-mail do Dr. Felipe, felipe.com.br. Então, terça-feira, palestra com o J. Stefani, às 8 horas da noite. Então, eu queria agradecer muito. Pena que o tempo é tão rápido, né? A gente podia estar conversando mais, mas tem a palestra, hein, gente? Fica ligado que lá a gente vai poder esclarecer mais dúvidas. E, sexta-feira que vem, combinado, hein? Aqui no Animania, Cão Moderno. Estamos aqui já. Sexta-feira a gente vai fazer um... Até abrir o espaço para... Mesmo e-mail no felipe.com.br. As pessoas estarem enviando dúvidas, estarem enviando sugestões, algum tema que a pessoa queira, que a gente converse, que a gente fale aqui dentro do quadro, para a gente poder estar criando um quadro para solucionar o problema do público, entendeu? Não adianta eu vir aqui e ficar falando o tempo inteiro dos assuntos que, de repente, são o meu interesse. Mas a gente quer ajudar o público. De repente, a gente pode ter uma ajuda do Stephanie também. A gente está fazendo tudo isso para realmente a gente divulgar. Eu queria aproveitar para agradecer o Stephanie pela parceria. A gente tem, desde o começo, que eu conversei com ele, que eu sugeri a ideia do projeto, que eu sugeri a criação do projeto Cão Moderno. Ele foi parceiro. E, se Deus quiser, vai continuar sendo por muito tempo para a gente estar desenvolvendo tudo isso. Legal. Com certeza. Já está sendo, né? Nossa, já está sendo. Com certeza. Que legal. Muito obrigada. Mais uma vez, fico muito honrada com a sua presença. E queria que você falasse alguma coisa, que você fique à vontade, alguma mensagem, alguma informação que a gente até acabou de... esqueceu de comentar. Então, fique à vontade, por favor. Olha, eu agradeço o espaço, primeiramente. E, como a apresentadora Mirinha acabou dizendo que o cão não é um brinquedo, o animal não é um brinquedo, muitas pessoas adquirem um animal assim pensando, né? Acabam achando aquele bichinho bonitinho, peludinho, que tem a boquinha cheirosa, ele vai crescer e vai dar um monte de problema. Só que esse problema, na realidade, são questões, como diz o famoso treinador de cães, César Milandres, não são problemas, são questões a serem resolvidas. E esperamos, eu e o doutor Felipe, poder ajudar a sociedade sorocabana, no que for preciso e no que estiver ao nosso alcance. Com certeza, já estão ajudando, tenho toda a certeza disso. Então, muito obrigada mesmo pela apresentação. Doutor Felipe, então, até sexta-feira que vem. E terça-feira na palestra, hein, Jota Estefani. Obrigado. Agradecer a você também, mais uma vez, pela abertura. Imagina, nossa, eu só tenho a agradecer. Animania é nosso, realmente com esse intuito de orientar, informar as pessoas que amam os animais e a conscientização também da guarda responsável. Então, por favor, muito obrigada. Muito obrigada mesmo pela presença. Doutor Felipe, obrigada, Jota Estefani. Então, até terça-feira que vem, por favor, vamos aplaudi-los, por gentileza. Obrigada. Até nosso próximo programa. Obrigada.